oi pessoal tudo bem com você a gente eu tô aqui pra falar o diretor eu queria só falar diretor eu não queria contar piada hoje né pessoal você quer escutar eu falar né falar tem gente que faz uns vídeos só falando e fica legal eu queria só falar diretor pode mas nosso diretor tá o calor aqui puxa vida tá o calor aqui pera gente pera um pouquinho gente eu vou economizar não sei se eu toco na garrafinha eu vou tomar na garrafinha depois eu toco no meu próprio barco aqui é o 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 barco aqui é para tom of焦�os o barco aqui é o barco aqui é o barco aqui é... do barco aqui é ficou bem mvasculpa do meu coração de graça varvítulo 20 Olha a gente, bagaçada, dá pra falar em bagaçada? Eu queria falar isso, tem umas meninas que tem noção do Face, mas não tem ela linda, que mostra uma foto, a menina está linda, num lugar lindo, aí ela mostra uma foto no Face. Ao caso dela embaixo, nossa, que linda, aí na resposta dela ela escreve, sei que não, ficou mais exatinho, cacacacacá, ô linda, sem noção, a porra sabe que é linda, ela sabe que é linda, corta uma foto lá, o cara elogia, ela escreve para o Face, que palhaçada é essa? Ou diminuiu a sensação? Ou então, ela mostra uma foto super bonita, lá, e espera lá embaixo. Nossa, quando eu estou feia, o cara tem dó, o guarda embaixo está ali, imagina, isso é linda, você é uma foto de esquerda, o cara, viu? Olha ele todo, olha ele, vai passar um avião aqui ó, vai passar um avião aqui ó, vai passar um avião, vai passando um avião aí o Caviapena. Vai passar um avião, vai passar um avião. meu diretor, papenha, papenha é logo aqui, papenha aqui do lado, ó gente, foi o diretor que falou aí que a pessoa pega o avião, vai papenha, se não capenha logo aqui, ó diretor, é isso diretor, ó diretor, você devia, você devia mandar fazer um, gastar um dinheirinho aí diretor, ó aqui ó, né gente, né gente, ó, aqui atrás, ó, vou mostrar pra vocês, ó gente, ó gente, essa parede, ó diretor, essa parede é toda branca, diretor, ó gente, eu fico, eu fico bem de perfil, gente, não, acho que não, não sei, ó diretor, essa parede é toda branca, vamos fazer um desenho aí, vamos pôr um desenhinho aí, o problema é ficar mais colorido, mais lindo, é, vou fazer uma pinturinha ali nessa parede, tá muito branca e, tá certo que eu sou um cara lindo, eu me destaco em qualquer parede, pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser branco, sou um cara lindo, simpático, engraçado, não tem parede que me segure, eu me destaco em qualquer parede, né pessoal, você não concorda comigo? Que um cara assim lindo, charmoso, que nem eu, se destaque, em qualquer lugar, em qualquer parede, e, então, então diretor, vamos dar uma pinturinha nessa parede aí, Estou tendo uma ideia, diretor, estou tendo uma ideia legal, você me empresta uma câmera, né pessoal, né gente, ó diretor, me empresta uma câmera, deixa uma câmera comigo, aí eu gravo em casa, eu gravo lá na cozinha da minha casa, ou no quarto, ou no quarto, eu avisou gente, ó, eu acordando de manhã, tá certo, calma, calma gente, eu vou acordar de manhã, tomando café de cigarro, depois eu gravo, e tal de eu estou gravando em casa, eu posso gravar na cozinha, eu posso gravar no quarto, Eu posso gravar no banheiro, não, no banheiro, não, no banheiro, não, não vou gravar no banheiro, eu posso gravar na cozinha, eu posso gravar no quarto, posso gravar na sala, vai ser legal, em casa, tá percebendo que barato? Porque essa parede aqui, essa parede aqui atrás, tá muito branca, não é mal, o diretor, acho que tem que gravar numa parede branca, tem gente aí que grava, é, o diretor, tem um carinha lá, no outro canal, ele grava em frente ao guarda-roupa, ele tá gravando no quarto, só que ele põe o guarda-roupa de fundos, e tem até umas bonequinhas na prateleira do guarda-roupa, acho legal isso, e eu não, essa parede aqui branca, estranha, mas tá bom, eu me destaque em qualquer lugar, mas, era bom, você não gostar mais do meu diretor, que aí eu levo pra casa, pegar ela lá em casa, na minha cozinha, na minha sala, vai ficar legal, tchau gente, um beijo.